Fala rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês? Comigo está bom rapaziada, começando aqui Mais um vídeo aqui na casa dos MC, rapaziada E eu vou indo ali na mansão, mano Sabe quem é que tá lá na cozinha? Chuta! É ela! Magnífica, maravilhosa Comer a escrita, rapaziada Tá lá, está fazendo até um café Perguntou até o que eu queria comer Eu nem falei nada Vou ver se ela prepara o louco pra mim Uma hora dessa ela deve estar comendo abóbora frita Não tem aquelas abobrinhas verdes? Ela tá de dieta Ou então uma torceira de mato Oito, rapaziada Oito, Du Tá ali, ó Mas por que você, o Bita, fala que ela tá ajudando ele? Ô! Dá alguém na mansão aí? É que não tem a pessoa aí, menina A minha mãe subiu até aqui Aqui tá aberto, rapaziada E eu moscando Porque às vezes tem gente que tá ali, mas tá frio Ou às vezes tem gente que não ouve Olha Quem diabo disse que eu quero entrar Doze horas? Doze horas Meio dia Ninguém Nem a besta fera da Duda que disse que tava aqui Olha Mas O som tá rodando na academia Deve ter algumas treinando Ela tá treinando Tá rodando a musga Vou parar aqui Vou lá ver se ela tá lá pra trazer Até que enfim, né, mano? Pareceu Tava lá na academia já treinando, mano É um vício pelo tempo Eu tô não tirando foto Ah, tu não foi treinar Tu só treina uma vez por dia, né? Sim E tu vai fazer o que agora? Aí comer que tu disse, né? Sim E quantas vezes tu como no dia? Seis É baratinho me bancar, tá vendo? É baratinho me bancar Tá rica, cara Tô nada Tá nada E aí, fibra Tá bom? Rafa, é o primeiro do dia? Foi Matei, é só um só, pai Não, ela falou aqui que só é um Olha que eu vou te balançando Aqui é só um Aqui é um e cadê, pai Eu não quero não, porra Olha, o dia que o fibra tá, rapaziada Tá na pressão ainda Tá, pai Eu não quero não Eu compro pra você Comprou pra mim? Não, então quero Parece É assim, credo? Não, é assim, mais ou menos Só pro outro lado É torto? É, mais ou menos É bambo Não é torto É bambo Não é torto, né? Não, é bambo Você não agraiu pra Curitiba ainda Não me leva aqui Me leva aqui Me leva Eu não me leva Eu não me leva aqui Eu não me leva aqui Eu não me leva aqui Eu não me leva pra lá Pra morrer mais que lá, velho Bora Mas você tem um guri agora É, irmão Verdade Porque tem hora que o cara vai falar as coisas sem pensar, né? É, tem que... Não, agora visitar Visitar também não Ué? Tô zoando, caralho Visitar dá, mano Porque eu vou te fazer a visita lá, né? Onde você quiser, ué Se o maromba não tá embaixo da lá, né? Não, não tem hora pra brincar lá, não Não, eu sou isso Eu sou ali Falou que é meio flex também, né? O quê? Tu falou que é flex, cara Não, tu quer flex Sou, por quê? Ah, então é maromba que tá pelo meio, tem Ou tem flex pelo meio, né? Não é só maromba, não é só... Não, flex, quando você fala total flex, é mulher, né? Hã? Mulher, né? Como assim? Mulher, olha Ah, por isso que eu tô com o velho Ah Mas qual que corre, mãe? Como assim? Qual o que mais... Pra... Como assim? Os dois, caralho Homem e mulher? Sim Homem, né? Mulher é só pra... Ah, só pra... Só brincadeirinha Só brincadeirinha Só uns... Hum... Você já fez com o velho? A gente tem que ter sal que são satanbicos Com um pedacinho Não posso Dá pra deliciar? Com um pedacinho Olha o que dá pra deliciar Com um pedacinho aqui, mano, tá, amor? Hum... 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 Tá salgado? Tá com a boca Tá com essa boca Você saiu ontem, né? Não Saiu Não acho que não Saiu Apareceu com dois chifres aqui, olha Olha aqui Olha aqui Já começou a apontar aqui, ó Você não sai não Eu fui só lá no meu Facebook, mano Lá onde? Tudo arrumado Hã? Tudo arrumado Tudo arrumado Olha Tudo arrumado Da onde? Aquela roupa ali A Nara que me deu Tudo arrumado Foi com duas camisas Que você não sabia Onde que ia depois Que tu acreditou em mim Eu dormi lá na rua não, mano Lá embaixo Nós foi só lá no Bebé Uma da manhã Aí tava rolando até um pagode assim do lado, mano De um time daqui mesmo Da... Eu esqueci o nome Mesmo de gente na rua E aquela feijoada rolando Aquele monte de povo bonito Hum... Tô sem beber Rapaziada, tô sem beber Ah, até esqueci Tanto de dia que eu tô sem beber Já, né? É Sem beber? Uhum Deixa eu comentar Eu tô na gesta Beleci, enquanto O que que ele tá aprontando Nessa moção aqui? Não pode pegar Eu não quero mais não Por que é ruim? Não, é porque eu não Não come de manhã Eu não fome de manhã O que que ele tá aprontando aqui? Rapaz, eu sei mesmo Que ele tá aprontando Porque ele chegou Ele bala Ele sopa do jeito Que ele não tem como saber Delicia, tu tá querendo Me lascar, é delicia E as meninas? As meninas Continuam no lugar Eles sobram sozinhos Lá pro poço Ele lá pro poço Não se mistura muito não? Não, o negócio dele lá no poço O que que tem lá no poço? Eu já vou lá no poço Eu já vou lá no poço Vai, quer conhecer o poço, Delicia? Não, já conheci Eu vou ver quando ele for O que que tem, né? É, que ele não sai lá no poço É uma coisa errada aí Só tem agora com isso Tá tudo certo Tá tudo certo Tá certo demais É certo demais Aí a dona aprovou, tá aprovado É certo demais É porque lá no poço é um lugar Não, mano, lá tem paz É porque lá o cara fica Só assim, aquele cheiro de mofo, mano O negócio é o cheiro de mofo Mas o povo não entende que lá no Não corre vento, não corre É o lugar, é o lugar É a caverna do Batman A casa do Batman É A batedouro É A galera sabe o que é batedouro, tá? Da onde? As suas delices sabem o que é batedouro As suas o quê? A mãozinha da desgraça, cara Olha só o seu Bonitinho, cara E Delice, tá quanto tempo que tu não... Eu, tá? Dois semanas Dois semanas Dois semanas Faz dois semanas eu tô aqui duas semanas É A última vez então foi lá na aldeia Não foi com o Codorno? Não tinha a virginidade Com o Codorno Tinha a virginidade do Codorno Aí daí eu tô dizendo Não é a Delicia Mas será que ele se apaixonou, Delicia? Não Não? Ele já tá até que um te chamei com o outro aí, né? Mas às vezes isso é desfaço, né? Hã? É Às vezes você fala de se apagar Se afastar É É Ainda é mesmo, Delicia Rapaz, eu vou caçar a outra Porque eu sou assim Pega o Codorno Caralho Poxa, esse dia Esse dia Ah, você viu? Ah, você viu? Esse dia Delicinha A gente falou assim Ah, pra ela Que eu era virgem Ah, hum É assim que eu volto Foi, já viu Passou de mim já Foi, Delicinha Que eu preciso saber não É complicado, mano Dá nadinha você, juro Mas aí Recomendou você pra doer? Você Tá aqui a solução Olha Tá mesmo? Rapaziada Essa delicinha É perigosa Que vocês estão De fofoca E aí, mano? E aí, mano? É isso daí, rapaziada Deixa o like Comenta Se inscreva no canal Ativa o sininho Vai fazer vídeo Com o negócio? Aproveita o vídeo Hã? Hã?